Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Esse é um daqueles vídeos que eu não queria estar tendo que gravar. Não queria estar aqui agora, nesse momento, fazendo esse vídeo. Eu nem ia fazer, na verdade. Eu acho que o meu canal hoje está num momento tão alto astral, tão positivo, tão feliz, tão alegre, querendo brincar e fazer comédia, diversão para vocês, que eu não queria ter que entrar nesses assuntos, sabe? Mas aí eu vi um vídeo do Jimmy Fallon, que é um dos meus maiores ídolos no mundo, e ele falou uma coisa que me tocou. Ele falou que, nesse momento, se você é um ser humano preocupado com a humanidade como um todo, ficar calado é tão ruim quanto apoiar o ódio. Por quê? Eu vou contar exatamente o que é que eu estou falando aqui e o que eu quero passar para vocês. E se você tem, sei lá, 3 anos de idade até 99 anos de idade, eu sinto que essa mensagem é importante para você. Se você tem mais de 99 anos de idade, aí não. Pode ter, né, Felipe? Deixa de ser burro. Por que você está excluindo pessoas de 100 anos? Se você tem até 180 anos de idade, esse discurso funciona. Mais de 180, não. Aí não precisa assistir. Se você não vive numa bolha isolada do mundo, você deve estar sabendo o que aconteceu em Charlottesville, né, lá nos Estados Unidos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque esse canal não é informativo, não é jornalístico, tá? Mas, basicamente, o que aconteceu foi... Rolou uma petição para tirar uma estátua de um herói antigo pra caramba, da época da Guerra Civil Americana. E esse herói, ele lutou meio que para manutenção do regime escravista nos Estados Unidos, dentre outras lutas. Então, ele era visto pela comunidade afrodescendente nos Estados Unidos como um vilão, né? E eles sentiam que a presença daquela estátua era ofensiva. Por isso, rolou esse pedido para a remoção da estátua. E estava rolando, né? Estava lá sendo cleiteada essa remoção da estátua. E aí, amigos, entraram a galerinha lá que vocês devem ter visto nessas imagens. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí O que é isso? 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 Enfim, foi um grande escândalo, um grande caos o que aconteceu lá. E eu poderia vir aqui e falar só o óbvio pra vocês. Vamos todos nos unir sobre o amor, vamos todos pregar a igualdade, o amor e a aceitação. Mas eu acho que tem mais a ser dito do que apenas isso, tá? Eu não quero aqui apenas pisar em cima do óbvio pra fazer visualização no YouTube. Primeira coisa, sim, o amor é o mais importante de tudo. Isso aí não dá pra não falar. Todo mundo que acompanha o meu canal, as corujas de fato, as corujas, né? Tem gente que acompanha o canal, mas não tá nem aí. Quem é coruja de verdade tá unido nesse sentimento, no sentimento de amor. Esse canal parou de ter ódio, parou de ter crítica, parou de ter acidez, parou de o tempo inteiro querer jogar as pessoas contra outras coisas, porque isso não faz bem nem pra mim e nem pra vocês. Qualquer tipo de conteúdo nesse sentido, você pode ver que é feito por pessoas amarguradas e pessoas que precisam de ajuda, precisam de abraço, precisam de carinho. Coruja aqui do canal, a gente não aceita mais esse tipo de comportamento. O que a gente quer é abraçar os outros, é amar os outros, é incluir e aceitar todos aqueles que pensam diferente, que são diferentes. Todo mundo é aqui um grande abraço coletivo. Lógico, desde que essa pessoa não fira a lei, né? Não vá contra alguma lei. E parece idiota isso que eu tô falando, mas não é. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, é inacreditável o que eu vou falar agora. Mas teve muito brasileiro em rede social defendendo a liberdade de expressão desses neonazistas. Acredite se quiser. Eles falaram que não, porque eles têm que ter o direito de manifestar gritando morte aos gays e gritando que negro é inferior e etc. Sim, eles acreditam que isso tem que haver uma liberdade da pessoa poder fazer isso em praça pública. Eu sinto que é minha obrigação vir aqui, sabendo que tem milhões de jovens que assistem esse canal, principalmente os jovens que estão em formação de caráter, e falar pra esses jovens... Não. Ódio nunca pode ser visto dessa forma. O ódio, o discurso de ódio claro, que era o que tava ali naquela manifestação, naquele momento, nunca pode ser visto como manifestação de livre opinião. A gente precisa sim combater esses pensamentos pra uma sociedade mais evoluída, pra uma sociedade mais igualitária, mais humana e mais abraçada. Então o básico, já tô falando aqui, obviamente, ame ao próximo. Se você tá na escola nesse momento, se você tem aquele amigo que é diferente, se você tem aquele colega que você vê o resto da turma zombar da cara dele, tirar sarro, porque ele tem alguma diferença. Às vezes pode ser a cor da pele, às vezes pode ser uma característica física, pode ser mais gordo ou mais magro. Se você sentir que isso tá abalando a outra pessoa, abraça essa pessoa, dá um abraço nessa pessoa, propague o amor e menos o ódio. E eu sinto que é importante falar isso nesse momento, eu sinto que é um momento de reflexão sobre esse assunto. E por que que eu decidi gravar esse vídeo aqui, galera? Eu tenho evitado ao máximo falar sobre política, porque o Brasil tá insuportável. O brasileiro, nesse momento, ele passou por tanto massacre político, tanto escândalo e tanto problema, que o brasileiro tá surtado, o brasileiro pirou. Sabe o Ricardo Eletro? O chefe ficou maluco! O brasileiro ficou maluco, não tem mais debate no Brasil. Acabou o debate. Agora é o seguinte, ou você tá de um lado, ou você tá de outro lado. Ou você é da esquerda, ou você é da direita. E normalmente as pessoas que fazem e repetem esse discurso, não fazem a menor caceta de ideia do que é esquerda ou direita. E ela tem que te classificar em um dos dois grupos. Não existe debate. Não existe uma posição mais centrista. Não! Você defende aborto ou você é esquerdista? Não, mas peraí, mas eu defendo a iniciativa privada. Eu não sou a favor de cotas. Não interessa você, é esquer, esquer, dire... Então, você é um direitista. Não existe mais diálogo, não existe mais debate. Coisas que não fazem a menor, menor relação. São acopladas nesse discurso e você não consegue mais debater com ninguém, nem discutir com ninguém. Nesse exato momento, enquanto o mundo inteiro enxerga em Charlottesville um episódio pra gente debater o preconceito, e bater no preconceito, e tentar mais uma vez dar um passo à frente na evolução social, pra gente acabar com essa desgraça desse racismo, pra gente discutir, debater e colocar na mente dos jovens, principalmente, o quanto o racismo é errado, o quanto a homofobia é errada. Enquanto o mundo inteiro faz isso, o que o Brasil tá discutindo nesse momento? Ah, mas aqueles caras eram de direita! Não, mas aqueles caras eram de esquerda! O nazismo é de direita! O nazismo é de esquerda! Dane-se, cara! Por que vocês estão tão obcecados em dizer se o nazismo é de direita ou de esquerda? Por que essa obsessão em querer colocar as pessoas em uma caixinha, velho? Todo mundo quer dizer agora que o nazismo é de direita ou de esquerda, porque todo mundo no Brasil, nesse momento, tá com a síndrome do eu quero estar certo. Então, o cara tem que se classificar de direita ou de esquerda, e ele tem que colocar o nazismo em uma dessas duas bandeiras, pra dizer que aquela bandeira tá errada. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que é muito importante que vocês reflitam. Dane-se se o nazismo é de extrema-direita ou de extrema-esquerda, porque se você não é nazista, você não é nazista! Então, se você estiver posicionado mais à esquerda ou mais à direita, você não está enquadrado como um nazista. Então, dane-se em qual das duas bandeiras o nazismo se posiciona! Parem de perder tempo debatendo uma coisa tão estúpida, que no final, ninguém vai dar o braço a torcer! Ninguém vai dizer que o nazismo é de direita ou de esquerda, por definitivo, só porque você tá enchendo a caceta do saco! Existem tantos autores dizendo que ele é de esquerda, quanto existem dizendo que ele é de direita! Então, pra quê? Pra quê? Por que a gente não pode falar do óbvio? Por que a gente não pode aproveitar esse momento de Charlottesville e mostrar pras nossas crianças, pros nossos jovens, o quanto é importante abraçar as diferentes cores de pele, as diferentes religiões, as diferentes maneiras de pensar? Por que a gente não pode viver numa sociedade nacional, aqui no Brasil, uma sociedade mais voltada para a inclusão e o abraço? Por que que tudo agora tem que ser exclusão, dedo na cara, e eu tô certo e você tá errado? Por que a gente tá nesse ponto? Como a gente chegou aqui, pensa se é essa a mensagem que você quer ensinar pro seu filho. Quando o seu filho olha homens de tocha acesa na mão, gritando contra gays e negros e tudo mais que eles gritaram naquele momento, você olha pro seu filho nesse momento, o que que você quer passar de mensagem pra ele? Que isso é errado? Que o ódio é errado? Que nós devemos abraçar todas as raças, todas as etnias, todas as diferentes formas de pensar? Ou você quer virar pro seu filho e falar, Aê filho, isso aí, tudo aí são os esquerdistas! Olha lá, meu filho, tá vendo o que que dá ser de direita? É isso que acontece! Quem você quer ser no Brasil? Onde você quer se posicionar? Como um radical que só sabe gritar as mesmas frases de ordem, estúpidas, que não sabem e não fazem a menor ideia do que de fato significa esquerda ou direita? Ou como alguém que simplesmente quer pregar o amor, a aceitação e a inclusão? Essa era a mensagem que eu queria passar. E se por último eu posso dar um conselho nesse momento, em Charlottesville a gente viu o quanto o ser humano é capaz do ódio, o quanto o ser humano é capaz de ir até o limite pela irracionalidade gerada pelo radicalismo. Então nesse momento eu queria deixar no final desse vídeo um simples conselho, um conselho muito fácil, muito simples, e que a esmagadora maioria de vocês vai ter muita dificuldade de fazer. Nesse momento, hoje ou amanhã, no primeiro momento em que você tiver contato com um amigo, não é algum familiar, um amigo de fato, abraça esse amigo e diga, eu te amo. Só isso. Veja o quão difícil pode ser pra algumas pessoas. Às vezes é muito fácil a gente odiar, e é muito difícil amar. Faça isso. É o desafio que eu deixo como dever de casa pra você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, esse é o seu desafio. Eu quero que você consiga cumpri-lo. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau!